nós devemos ter nossa própria privacidade se queremos ter alguma. Ou seja, no vídeo anterior nós falamos sobre o governo, nossa privacidade, cara, que ele não quer, que nós somos gatos e tudo mais. Falando no vídeo anterior, né? E agora vem uma resposta, naturalmente, para aquela indagação toda, que é o seguinte, porra, cara, nós temos que cuidar de nossa própria privacidade, não é os outros. Através, vamos lá, de mecanismos criptográficos como esse que eu criei, eu mesmo criei essa porcaria aqui, ou seja lá o YubiKey, seja lá o Hard Wallet, que é o tal do... que já é uma Hard Wallet, já é um desses hardwares, né? Para manter ali sua segura, sua seed, né? Naturalmente, seu dinheiro não está na Hard Wallet, tá? Ela está na Blockchain, mas a sua Hard Wallet é a chave para você chegar lá, tá ok? Eu tenho uma playlist que fala de Moneira aí, tá? Então, é o seguinte, nós temos que nós cuidarmos de nossa privacidade, nós temos que cuidar de nossa criptografia, nós, nós. Devemos nos unir e criar sistemas que permitam transações anônimas. Cara, mas... Isso é 93, tá? Esse texto. Mais pra frente, 2008, vai se provar a necessidade das cripto. Mas já se falava em criptomoeda há muito tempo. Cara, Bitcoin não é uma coisa nova, cara. Bitcoin tem muito tempo de vida já. Ah, mas ele saiu em dois mil e tanto, 2013. Cara, 14, acho que foi Moneiro. Não, acho que... Não, desculpa. É bem antes. Bitcoin é bem antes. Foi mal, galera. É que eu não gosto muito de ficar... Vou de Bitcoin. Moneiro. Vou falar Moneiro. Moneiro que eu manjo, que é o que eu tenho. Tá ok? É com 2013, com o CryptoNode. E aí, 2014, vai sair essa questão. É um problema que ocorreu ali no CryptoNode. Na verdade, na moeda digital que foi usado com o CryptoNode. Tá ok? O cara lançou muito dinheiro logo de cara. E alguém viu e criou o Moneiro porque não gostou disso e começou a discutir sobre privacidade. Moneiro, cara, no meu ponto de vista, é a moeda mais anônima que existe. Tá? Tá? Siga a minha lista de Moneiro que você vai entender. Tá? Playlist. E isso... Então, um grupo de pessoas discutiram e trabalharam. Por exemplo, no Moneiro, sete pessoas trabalharam no projeto. Tá? É uma moeda anônima. Não é um roubo. É uma moeda anônima. Duas se revelaram. Uma está sumida. E a outra foi presa. E as cinco não se revelaram. Então, veja que é um esforço. Hoje, eles têm mais de duas mil pessoas trabalhando em cima do Moneiro. De forma anônima. Ninguém sabe quem é. Entendeu? Como parar isso, cara? Como o governo vai parar isso? E eu vou falar na última parte sobre criar esses artefatos, tá? Criptográficos. Criar o anonimato a partir de criptografia e programas. Eu vou mostrar depois, no final, um programa que eu fiz, que eu uso, que eu não deveria mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem sobre a importância desse mundo cypherpunk. As pessoas defendem suas próprias privacidades. Há séculos. Sussurros, escuridão, envelopes, portas fechadas, apertos de mãos secretos, mensageiros. Você chegar no chão com um cajado, como se estivesse andando, fazer uma meia-lua. E outra pessoa com um cajado também, chegando, andando, como se não fosse nada. E fazer outra meia-lua fechando um peixe. Isso já fazia parte de uma chave criptográfica. Que só nós sabíamos. Entenderam? Um grupo privado e seleto de pessoas. Tá ok? Porque se os outros soubessem, nos entregariam e nós seríamos mortos. Não era assim? Cara, cada um tem sua crença, sua religião, tá? Eu respeito a tua e você respeita a minha. A minha é assim, cara. Tá ok? Tranquilo? Parabéns, você tem a sua e parabéns por ter a minha. Tranquilo? Então veja que são coisas, são coisas, são coisas, né? Que nós ali vivíamos no anonimato, às vezes na privacidade. E aí nós aprendemos a ter ferramentas assim. Os tecnólogos, as tecnologias do passado não permitiam muita coisa. Não tinha criptografia, processamento, troca de mensagem. Era muito complicado. Agora vai entrar o eu, eu, não eu, 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 o eu do texto, tá? Não eu que os narra estrela. O cara, nós cypherpunks. Pô, por que que eu não me considero um cypherpunk? Eu acho que eu ainda tenho que me tirar algumas amarras. Eu tenho algumas amarras que ainda me impedem de ser um cypherpunk nativo. Nativo não, como posso dizer assim. Raiz, né? Raiz, raiz, raiz. Algumas amarras que eu tenho que tirar em mim. Isso aqui é uma evolução que você vai tendo ao longo de sua vida, tá? Veja que eu falei da minha vida como foi, né? Nos últimos vídeos. Então eu evoluí, porra. Nós dedicamos a construir sistemas completamente anônimos. Então aí é que tá. Os grupos cypherpunk, eles criam programas, criam recursos para o anonimato. Eles criam isso. Como assim? Uma ferramenta, um recurso, vamos colocar assim. Por exemplo, é a rede Thor. Bom, mas a rede Thor não é um... Foi feito pelos americanos, foi feito pelo governo. Mas foi abraçado pelo público cypherpunk, que de forma colaborativa subiu routers gratuitamente. Pra rede Thor. É como se foi criado pelos americanos e foi melhorado por nós. Ok? Ah, troca de mensagens, tipo, online, né? Ali online. Criptografadas. Nós, porra. Entenderam? Ah, é... Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês um programa que eu fiz no final. Já pensou você programar código e o governo saber tudo porque ele tem acesso ao Git? Então, eu tenho meu próprio Git, porra. Criptografado. Eu vou mostrar no final. Porque eu não sou duro de colocar um código e o governo vai ver o que eu faço. Entenderam? Então, você cria suas próprias ferramentas, cara. Vacilei aqui. Aqui, ó. Eu não criei minha própria chave? Eu não criei minha própria chave aqui? Então, você vai lá e cria sua própria chave, cara. Tá? Tem um tal de Castelo com K, Moneiro. Porra assim, Castelo com K, Moneiro. Você vai entender. Os caras têm projetos abertos, open source, de Arduino pra hard wallet. Ou seja, o governo pode proibir que você compre uma hard wallet, mas você vai lá e faz sua própria hard wallet, cara. Entenderam a jogada? Eu até me perdi aqui agora, porque eu acabei clicando aqui. Acabei clicando aqui na tela. Vamos lá. Então, é isso, cara. Você cria, você evolui, você trabalha com Moneiro, você trabalha em sistemas criptográficos. Por que que alguém queria, iria querer um servidor com disco criptografado? Eu uso um Linux que tem um disco criptografado na raiz, lá embaixo. Não tô dizendo a raiz root do sistema operacional. No próprio mecanismo. Entenderam? Por que alguém cria ali isso? Cara, são grupos, os cypherpunks são elementos atuando em pontos, assim, da sociedade. E criando ferramentas. Tá entendendo? Como é que funciona? E isso tá no fundo. O governo não percebe ainda. Tá no fundo isso. Tá no fundo isso. Então, se você quiser fazer algum software, algum produto de software, que possa manter e ajudar o anonimato de pessoas, cara, isso é muito, muito bem-vindo, cara, pra esse mundo. Eles publicam o código, deixam o código aberto, né, pra que os outros cypherpunks possam também utilizar, criar, brincar, que ele vá brincar, né, que possam manipular, melhorar, ok? É muito open source, é um mundo muito open source também, tá? Nosso código é gratuito pra todos usarem. Código aberto. Não nos importamos muito se você aproveita o software, né? Escrevemos, se você muda, se você faz, se você aprova, se você gosta, se você muda. Tô um pouco se fudendo. Eles colocam o código. E aí você não aprova, você melhora. É isso que ele quer dizer. Sabemos que o software não pode ser destruído, porque a partir do momento que eu te dou um trecho de código e você evolui esse trecho de código, se eu for destruído pelo Mossad, por exemplo, foda-se, você tem parte do código e se eu deixo esse código público pro mundo, mais pessoas, acabou, acabou. Isso é uma descentralização do código. O código fonte aberto é um código descentralizado. Não dá pra parar. Entenderam? Só pra vocês terem uma noção, tem um malware chamado Mirai. O Mirai, eu não lembro se foi em 2014, 2015, ele vazou o código. Não se sabe se foi um vazamento proposital ou se foi um hacker hackeando o hacker. E que esse código que vazou do Mirai, ele evoluiu vários outros malwares até então. Vários malwares são descendentes do Mirai. Não dá pra parar. Não dá pra parar. Não vai parar. Porque muitos desses malwares que descendem do Mirai também são de código aberto. Não dá. Então quando você cria esses mecanismos, você põe pro público, discute, o público não gosta, como ele diz, o público melhora e isso vai pra frente. Isso é... tá lá no DNA do mundo cypherpunk, né? Você vê o Moneiro. Moneiro é de código aberto, cara. Uma moeda digital de código aberto. Entenderam? Os cypherpunks, então, deploram os regulamentos sobre criptografias. Ah, a criptografia, ela é fundamental para esse privado, esse anônimo, ou até mesmo esse secreto. Entenderam? Então quer dizer que a criptografia, ela é fundamental. Eu consigo conversar com você, por exemplo, por um XMPP e só eu e você fica sabendo. Isso é privado. Tá ok? Oh, desculpa. Isso é anônimo. Desculpa. Oh, cagando aí, hein? Cagando no tema, hein? Pô, deslike nessa porra aí, cara. Cagou no tema aqui. Isso é anônimo, tá? Porque tá entre eu e você. Tá ok? Seria privado se talvez eu estivesse num grupo, eu, você e outras pessoas, discutindo como fudeu o governo. Entenderam? Mas olha que interessante. O NEM poderia ser secreto, que é o meu programa de código. Mas ninguém sabe. É, quer dizer, não tô dizendo programa secreto. O que eu codifico e o que eu versiono é secreto somente a mim. Olha que interessante. Ah, minha esposa pode vir aqui e não vai conseguir abrir. Minha filha vem aqui e não vai conseguir abrir. É o que minha família, qualquer um que vem aqui e não vai conseguir abrir. Nem você vai conseguir abrir. Só eu vou conseguir abrir. Isso é secreto. Tá? Meu código é secreto. Vou listar esse versionador mais pra frente. Vou mostrar na última aula, vou mostrar usando. Ele é lento ainda, mas é que ele tem um grau de criptografia. Ele tem duas criptografias muito pesadas acontecendo. É um outro assunto. Que eu vou deixar pro final. Vou montar nessa playlist, tá? Mas vou deixar no final. E aí eu vou te mostrar o que é ser um cypherpunk. Tá? Mas eu ainda... Faltam algumas duas, três amarras na minha vida pra eu conseguir entrar nesse mundo de cabeça. E eu tô esperando acontecer um evento externo. O ato de criptografar de fato remove as informações do domínio público. Somente um grupo privado, privacidade, eu secreto, ou eu e você apenas anônimos, entre nós dois, sem ninguém saber quem é quem. A criptografia consegue garantir isso. Mesmo que leis contra a criptografia, leis da fake news venham. Mesmo que as leis do STF, que não tem lei, mas vai a lei dele, que não sei como é que ele faz. Porque ele muda a lei, então ele faz a lei. Ele não deveria. Três poderes. Não sei se vocês estudaram. Que perca de tempo foi a escola, hein? E eu vou um dia lançar um papo libertário sobre escola. Primeiro e segundo grau. Tá ok? Um papo libertário sobre essa porra. Remove informações... Tá, cara, não adianta lei, cara. Não vai parar isso, tá? E ó, a criptografia atinge apenas a fronteira de uma nação, tá? E o braço da violência da nação. Governos são violentos. Tá entendendo o que ele tá dizendo? Isso é 93, cara. Fake news? Parece um texto moderno, né? Mas é de 93, cara. Pode pesquisar aí. Se chama Manifesto Cypherpunk. Tá? Não, vamos lá. A criptografia se espalhará e ele tá certo. Hoje em dia você tem criptografia pra tudo quanto é lado. Chats de conversa criptografados, de ponta a ponta. HTTPS com barato e fácil de acesso. O versionador de código que eu vou te dar pra vocês é criptografado. Criptografia assim, ó. Criptografia assim, ó. Entenderam? Tranquilo? E isso vai se espalhar, cara. E isso é que tá dando possibilidade para o mundo se livrar do braço forte, violento e assassino dos governos, cara. O gado vai criar a asa. É a criptografia que vai dar asa ao gado. E o gado vai poder voar, cara. Não vai ter cerca que vai segurar, porra. Para que a privacidade seja difundida, público, ela deve fazer parte de um contrato social. Bom, isso deve... Acontece. Cara, eu acho que isso aqui não tá muito legal. Porque isso aqui, né, é dizer que é um contrato social, aquele que queria dizer assim, que é algo que vem da sociedade, que não vem do governo. E nós usamos criptografias que vêm da NIST, NSA e CIA. Entenderam? Esses três órgãos aqui que trabalham nesses esquemas criptográficos, tá? São americanos. Mas eu já expliquei pra vocês, né? Criptografia é matemática. Você pode depurar o código da matemática dos caras e criar sua própria API. Eu coloco três ou quatro livros no meu livro de hacker. Eu não entro a fundo nesse assunto lá, porque o meu objetivo lá é ensinar você, né, sobre o mundo hacker. Tá? Mas eu coloco os três, quatro livros lá. Se você se aprofundar, você vai conseguir fazer seu próprio algoritmo matemático, né, sem precisar de API de governo, tá? Deve se unir e implementar esses sistemas em bem comum. Talvez no futuro, tá? No futuro. Tem um negócio da criptografia pós-quântica, por exemplo. Eu acho que isso aqui a sociedade deveria discutir, demoraria muito tempo pra fazer, cara. Foi muito complicado isso aqui. Eu acompanho isso aqui, cara. Vou deixar pro futuro explicar pra vocês e mostrar isso pra vocês. Criptografia pós-quântica, quatro algoritmos, um já foi quebrado. Tá ok? Então, cara, isso é meio complicado. É uma competição. Vou explicar essa competição, mas é pro futuro. A privacidade só se estende até aonde a cooperação de seus semelhantes na sociedade. Enquanto eu cooperar com vocês, vocês cooperarem comigo, nós vamos viver ali uma pequena sociedade. E eu não vejo... Ele vê a sociedade como um todo. Eu já tô vendo pessoas... Eu já parti pro lado em que... Tipo assim, eu tô 30 anos aqui à frente dele no espaço, né? Do tempo. Desculpa. No tempo. Eu já ia falar espaço, tempo, mas eu não queria entrar em relatividade. Então, é o seguinte. Vamos colocar bem tosco. Estou no tempo avançado. Tá? Eu já acho que a sociedade já tomou no cu já há muito tempo. Então, foda-se a sociedade. Eu vou criar uma pequena sociedade entre nós. E isso é a nossa sociedade e nós somos semelhantes e pau na bunda dos outros. Os outros não querem ser assim. Então, deixa cegado. Entenderam? Essa é a minha visão e a visão desse canal. Entenderam? Nós, os cypherpunks, buscamos, né? As suas perguntas, preocupações da sociedade. Vocês, no caso aqui. Quando eu falar sociedade, minha sociedade que eu vivo, são vocês. Foda-se a outra, tá? Aquela lá que nós saímos ali pela porta de casa e encontramos. Tem a pau na bunda desse povo todo. Nós aqui, porra, eu preciso saber as preocupações, as perguntas, as dificuldades. E, naturalmente, poder envolvê-los para não nos enganarmos. Não ter, como eu posso dizer assim, uma visão errada. Quando muitas pessoas pensam em algo, fica mais transparente e lúcido aquilo. Entenderam? Fica mais fácil de conseguir alcançar. É isso que ele quer dizer. Que não seremos entregues, afastados de nosso curso, porque alguns podem discordar de nossos objetivos. E isso é importante também. Essa discussão. Essa discussão de que está errado, do que está certo. Se o caminho está certo, o caminho está errado. Cara, porra, olha que manifesto, cara. Estão ativamente empenhados para tornar as redes mais seguras. 93, cara. Redes de computadores, no caso de hoje, você poderia falar redes sociais. Na verdade, essa rede de ligação entre nós, dentro dessa pequena sociedade nossa, pau na bunda daquela ali, que está ali do lado de fora da rua. Para a privacidade. Vamos prosseguir juntos em ritmo acelerado. E isso foi em 93. Nós vamos ter as criptografias quando muito públicas. Nós vamos ter o projeto Tor, que era do governo, sendo abraçado pelos cypherpunks. Nós vamos ter o Shans, o Shans, né? Forshan, A-Shan, entre outras ferramentas extremamente abertas, criptografadas. Nós vamos ter e-mails criptografados mais para frente, 93 para frente, tá? Nós vamos ter, porra, troca de mensagens criptografadas online, conversas criptografadas, esteganografia. Nós vamos ter, porra, tanta coisa, vem para frente aí, ferramentas de criptomoeda. Cara, esse cara aqui é um oráculo lá no passado para esse futuro, tá? Ele é um oráculo para esse futuro, mas ele estava no passado. Ele era um oráculo lá, tá ok? Ó, acho que eu não discordei com as coisas que ele pensa muito na sociedade como um todo, né? E nós vimos de 93 para cá que pau na bunda, cara. A sociedade como um todo, pá, a sociedade como um todo está pouco se fudendo. Então, cara, infelizmente vai ter que ser redução e continuar entre nós, grupos menores e pau na bunda do resto. Precisaria de uma evolução social muito grande, mas o governo não deixa essa evolução social. Porque ele já atua na base da educação, né? Para que isso não aconteça. Entenderam? Esse é um problema. Próximo vídeo aqui, já não vai ser sobre o manifesto. Eu vou trazer um programinha que eu fiz que corrobora com os ideais saferpunk de criar algo, de projetar algo, tá? Em busca do anonimato, privacidade ou, no caso, de algo secreto. Até lá, até mais. Tchau!